Olá, viva! Uma primeira palavra de agradecimento a Advocados por mais um convite para a PRA participar nesta Advocados Summit. Uma segunda palavra muito especial para a nossa convidada de agradecimento à Helena Almeida, que fez o favor e a gentileza de aceitar o nosso convite, o meu convite, um bocadinho em cima da hora. A Helena Almeida, uma apresentação muito breve, é a Head of Sustainability do grupo Sonai Capital. A Sonai Capital é uma sociedade holding, gestora de portfólio, cujos principais negócios, penso que posso destacar estes, mas a Helena, corrigir-me-á, se for caso disso, são os health clubs, são a energia e são, em terceiro lugar, não por ordem de importância, mas por ordem aleatória, a hotelaria, os hotéis e resorts. A Helena tem um percurso que eu diria atípico, ou invulgarmente interessante, eu talvez lhe chamasse assim, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista dos cargos que tem ocupado, pelo menos daquilo que eu sei sobre ela dentro do universo Sonai, deixa-me referir desta maneira, ela tem feito uma espécie de percurso em zig-zag, que era uma expressão muito cara ao fundador da Sonai Capital, do Engenheiro Belmiro de Azevedo, com quem eu tive o privilégio ainda de trabalhar e que conheci bastante bem, e a Helena também, que nos ensinava que o percurso em zig-zag é muito enriquecedor, ao invés de estarmos cristalizados numa mesma posição, num mesmo lugar, numa mesma cadeira, e a Helena é prova viva disso mesmo. A Helena é licenciada em matemática, e depois fez um mestrado em finanças, e depois, não contente com isso, fez ainda um full MBA. Dentro do grupo Sonai, e neste momento no grupo Sonai Capital, a Helena, como disse, ocupa o lugar de Head of Sustainability, mas já foi Investor Relations, já passou pela comunicação, penso eu, e já foi uma série de outras coisas que eu agora não vou maçá-la a ela, porque ela não gosta, com esses recordatórios. Portanto, é de facto um privilégio para a PRA, e acho que é enriquecedor para todos, e para advocados também, ter uma pessoa com o perfil, com a experiência e com o percurso da Helena Almeida. O tema que nos traz aqui hoje tem a ver com o core das preocupações da Helena no dia-a-dia, tem a ver com a diversidade de género nas organizações, neste painel em concreto, mais especificamente com a diversidade em sociedades de advogados. Eu sou advogado, a Helena não é, conhece menos bem esse meio, mas a verdade é que os problemas, os desafios, os diagnósticos que se podem fazer relativamente à diversidade em contexto de sociedades de advogados, não anda muito longe daqueles que se podem apontar às organizações de qualquer tipo, mais concretamente às organizações de natureza empresarial que existem em Portugal, e eu arriscaria até na Europa e no mundo, porque evidentemente que nós advogados às vezes parecemos, mas não é verdade, pertencemos ao mundo e não estamos desinseridos da sociedade em que a organização aparece. De facto, eu tenho algumas coisas para dizer, especificamente sobre a PRA, que é a organização que conheço bem, mas a verdade é que a Helena tem contributos muito mais importantes do que o meu, relativamente aos temas da diversidade do ponto de vista da análise transversal das organizações na sociedade portuguesa. Eu a esse propósito era capaz de começar aqui a nossa conversa alinhavando três ou quatro factos que no meu entender, da análise que faço, caracterizam um bocadinho as fundações do tema da diversidade nas organizações e que eu aplico também às sociedades de advogados e, enfim, em maior ou em menor medida, também à PRA, como é inevitável. O primeiro facto que eu gostava de apontar tem a ver com uma coisa que é muito discutida e é muito glosada nos meios de comunicação social, que tem a ver com a disparidade salarial. É um facto, é o facto número um que eu trazia aqui para este arranque, é um facto que as mulheres são penalizadas hoje em dia nas organizações do ponto de vista salarial. Penalização essa que está demonstrado, começa no dia do recrutamento, como falávamos lá fora há bocadinho, e termina no dia da última promoção em que as mulheres concorrem com homens a esses lugares. As mulheres ganham menos com uma experiência equivalente e com um percurso académico equivalente aos dos homens. É um facto, não vou para já qualificá-lo, nem vou para já discuti-lo, queria só dá-lo como assente, como se diz nos julgamentos. O segundo facto está, evidentemente, relacionado com o primeiro, tem a ver com o atraso estrutural que existe na sociedade, e lá está também nas organizações, claro, o atraso estrutural que as mulheres sofrem relativamente aos seus competidores homens para os mesmos lugares, é isso que me refiro, relativamente, não só salários, mas relativamente à capacidade de aceder a cargos de liderança, a cargos de chefia, a cargos de governo, a conselhos de administração, a comissões executivas. O World Economic Forum tem vários estudos sobre esta matéria, que a Helena conhecerá muito melhor do que eu, mas há um número de que eu me lembro, que é o seguinte, as mulheres, de acordo com o World Economic Forum, necessitariam de cerca de 130 anos a contar de agora para recuperar este atraso estrutural nestas várias dimensões relativamente à competição com os homens. Portanto, é mais um facto que eu gostava aqui de trazer para iniciar a nossa discussão. Estes dois factos conduzem-me inevitavelmente a um diagnóstico que tem o seu quê de subjetivo, eu tenho noção disso, mas ele para mim é tão evidente e está tão arraigado na sociedade que eu vou atrever-me a qualificá-lo como facto, que vai ser o meu facto número 3, que é a circunstância de a sociedade, eu vou-me singir agora à sociedade portuguesa, também não tenho grande competência para analisar muitas outras, se é que tenho competência para analisar a portuguesa, que é o facto de a sociedade ser estruturalmente uma sociedade machista. Eu não tenho medo desta palavra, acho que ninguém deve ter, ela tem o seu quê de qualificativo, ela tem o seu quê de subjetivo, mas acho muito difícil disputar o caráter factual desta afirmação. A sociedade é machista, o que não significa, longe disso, que sejam os homens a representar esta natureza machista, ela é machista na maneira como organiza o trabalho, ela é machista na maneira como organiza o acesso aos cargos, é machista na maneira como avalia o desempenho de mulheres e homens, cujo output depois, mais tarde ou mais cedo, há de significar, enfim, condições salariais, condições remuneratórias, condições de vida, e ela é finalmente machista, digo eu, depois também convocarei aqui a opinião da Helena, se ela quiser dá-la, na maneira como desenha o equilíbrio ou desequilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal de mulheres por um lado e de homens por outro lado. Este era o meu facto número 3, pode ser um facto um bocadinho controvertido, mas para mim é isso que ele é, tem uma natureza factual. Estes factos finalmente vão-me conduzir a um facto número 4, que tem a ver com as famosas cotas de acesso das mulheres em cargos de chefia, em cargos de administração, em boards of directors and so on. A lei das cotas apareceu em Portugal como é sabido para as sociedades cotadas em bolsa e para as sociedades do setor empresarial do Estado por decorrência de legislação comunitária. A discussão nasceu no âmbito da União Europeia, do direito da União Europeia e depois foi transposta para o direito português. Eu confesso que fui sempre avesso, muito avesso, muito contrário ao conceito de cotas, à implementação das cotas e à legislação das cotas, por uma razão simples, porque me pareceu sempre que embora a intenção fosse boa, enfim, o inferno está cheio delas, como sabemos, parece-me que ela diminuía o papel das mulheres porque contrariava a natureza meritocrática, que eu penso que estamos de acordo, que deve nortear a progressão nas carreiras, as condições salariais, o acesso aos lugares e tudo isso. Portanto, parece-me que havia aí uma entorce grande à lógica meritocrática ao fazer-se uma imposição de cotas de género, qual fosse esse género, e, portanto, fui sempre um bocadinho avesso a essa lógica. Qual é o facto, então, de que eu queria aqui assentar? O facto é que a verdade é que as cotas melhoraram muito a situação que existia antes de 2020, antes de 2019, antes de 2018, essencialmente, antes de 2017, e melhoraram-na muito depressa e muito substancialmente. Quer do ponto de vista europeu, quer do ponto de vista português, de facto foram um boost de aceleração para caminharmos para um território de paridade que, de outra forma, era muito difícil ter sido conseguido e, como se costuma dizer, contra factos não há argumentos. Eu, antes de passar a palavra à Helena, se calhar já me estou estendendo um bocadinho demais, queria só meter aqui um gancho pequenino sobre a questão das cotas e depois vou-te pedir também a tua opinião sobre este ponto. Eu, em determinada altura, há bastantes anos, representei uma grande empresa portuguesa com quem colaborava num fórum comunitário, num fórum europeu, de grandes empresas europeias e reuníamos para discutirmos temas de interesse comum a essas empresas e, muitas vezes, tínhamos como interlocutores autoridades comunitárias, da comissão, do conselho, do que fosse, para discutir a legislação. E lembro-me perfeitamente de um dia em que uma senhora da Comissão Europeia reuniu connosco, nas nossas instalações em Bruxelas, para discutir justamente a implementação em sede de direito comunitário da lei das cotas, chamemos-lhe assim por facilidade. eu era contra essa lógica pelas razões que já expliquei, os meus colegas de mesa eram contra essa lógica sensivelmente pelas mesmas razões e a senhora da Comissão Europeia tinha ali como tarefa um bocadinho ingrata convencer-nos da bondade dessa lógica. E houve alguém nessa mesa que não fui eu que disse não, mas a senhora está completamente equivocada, a Comissão está a trabalhar num sentido completamente errado porque nas nossas empresas, repara, aqui éramos cerca de 50, nas nossas empresas aqui representadas nesta mesa a maior parte dos cargos de chefia já são ocupados por mulheres, a maior parte dos conselhos de administração já são ocupados por mulheres, portanto é um bocadinho difícil de perceber qual é a intencionalidade que está aqui subjacente nesta 10 margens. E a senhora disse o seguinte e com isto matou a discussão, pois eu acredito no que me está a dizer mas eu quando subi as escadas e atravessei o corredor para vir para esta sala reparei que vocês têm as fotografias dos vossos CEOs espalhadas ao longo deste corredor e destas 50 fotografias que eu contei só vi uma mulher e vi 49 fotografias de homens. Para mim o problema reside aqui e o problema para a Comissão Europeia reside aqui. A minha opinião relativamente às cotas começou a mudar nesse dia e de facto hoje em dia a minha opinião é diferente porque sem esta lógica não tínhamos conseguido os progressos que conseguimos. Helena, vou-me calar um bocadinho vou-te passar a palavra vou-te deixar vou-te pedir aqui uma reflexão em torno destes temas e se calhar começava com uma pergunta que tem a ver com no fundo com este substrato que eu aqui procurei traçar para enquadrar o tema que é um substrato paradoxal que é o seguinte por que razão porque será que nós temos em Portugal uma maioria de licenciados em direito que são mulheres by the way a maioria dos licenciados to cure que não só em direito são mulheres em Portugal e a maioria dos cargos de chefia nas organizações também nas sociedades de advogados mas nas organizações transversalmente consideradas são ocupadas por homens porque será antes de mais obrigada Pedro pelo convite o meu convite também a advogados é um prazer enorme estar aqui hoje desigualdade de género bem antes de tudo de notar que isto não é de facto como tu referes um tema exclusivamente nacional isto é uma problemática global e se nós olharmos para países menos desenvolvidos isto atinge proporções ainda mais dramáticas só uma curiosidade diz o World Economic Forum que são necessários cerca de 123 anos para nós corrigirmos este desfazamento mas antes da pandemia o período de tempo necessário era inferior eram cerca de 110 anos o que significa que a recente pandemia veio agravar ainda mais esta situação muito fruto do que se passou nos países menos desenvolvidos eu tenho várias explicações para o tema da desigualdade de género algumas das quais relacionadas com aquilo que se chama um lago temporal o que isto significa significa que diz-nos a pôr data que desde 1986 nós temos mais mulheres a frequentar o ensino superior do que homens em termos percentuais agora há aqui muitas questões que nos permitem olhar para os números mais em pormenor a primeira é de que há uns anos atrás se calhar ainda na minha geração havia quase que cursos exclusivos de senhoras e cursos quase que exclusivos dos senhores à medida que o tempo foi passando essa discrepância foi-se esbatendo há 30 anos atrás se pensarmos em direito se pensarmos em medicina se pensarmos nas economias nas engenharias tinha uma frequência maioritariamente de homens face à presença de mulheres o que é que acontece à medida que os tempos foram passando esta esta desigualdade foi-se esbatendo e até nas engenharias por exemplo quer dizer na altura em que eu entrei na universidade eu entrei na universidade no final da década de 90 eu recordo-me que nas engenharias eram essencialmente vá na engenharia química na engenharia do ambiente em que havia senhoras naquelas engenharias mais clássicas civil mecânica nós tínhamos uma porcentagem muitíssimo superior de homens e se nós olharmos atualmente para as universidades nós vemos uma presença muito mais equilibrada de senhoras e de senhores e esta realidade é muitíssimo importante e porquê? porque se nós olharmos para os cargos das empresas se olharmos para os cargos de liderança seja no setor de Estado setor privado seja na política nós quer dizer a formação base das pessoas que ocupam os cargos é a formação que era maioritariamente ocupada por homens há 30 anos atrás se nós pensamos desde 1986 que há uma presença maior de mulheres portanto isto é há 35 anos há mais de 35 anos isto é um tema depois há outro tema é que desde 1986 que de facto isto acontece mas as mulheres tiveram que fazer o seu caminho tiveram que se licenciar tiveram que fazer carreira e tiveram que chegar ao topo isto também ajuda aqui a explicar e depois quer dizer há muitas realidades por exemplo falamos muito de educação STEM para raparigas o que é que é isto são as áreas de Science Technology Engineering Arts and Mathematics são áreas que eram tendencialmente ocupadas por homens e nós só há meia dúzia de anos é que ouvimos falar sobre a necessidade de o mais amontante possível tentarmos canalizar captar raparigas para esses cursos porque o que se diz é que os cargos de liderança do dia da manhã das profissões do futuro serão fundamentalmente ocupados por pessoas com uma formação associada a esta área pois quer dizer há muitas outras explicações eu estou a dar aqui uma série de razões mas não há aqui nenhuma ordem de relevância entre elas há o tema do unconscious bias ou seja o enviesamento inconsciente a nossa sociedade está repleta de enviesamentos inconscientes quantos de nós sejamos senhores sejamos senhoras olhamos para o CEO para um grande líder de uma organização e pensamos um homem acontece e isto é algo que também contribui para acentuar este tema da desigualdade outras questões por exemplo pensamos em contratações para cargos de liderança em empresas muitas vezes essas contratações são feitas por recomendação quem é que faz essas recomendações tipicamente quem ocupa os cargos de liderança das empresas e o que é que acontece tem um networking que já está enviesado de raiz portanto há aqui uma série de argumentos que nos ajudam a explicar porque é que existe quase que este paradoxo não é que haver uma frequência maioritariamente de senhoras no ensino superior de licenciadas os últimos números dizem-nos que 58% dos licenciados em 2021 também de acordo com a Pordata eram senhoras mas lá está nós temos uma situação estrutural na sociedade que precisa radicalmente de uma solução e se calhar agora falo um bocadinho das cotas eu sou no início obviamente tive a sensação que tu referiste mas isto é quase como se nós estivéssemos todos numa corrida estamos numa corrida estamos todos na meta mas há um conjunto de corredores que já estão uns metros mais à frente ora quem está atrás se correr à mesma velocidade que quem está à frente nunca vai conseguir alcançar as pessoas da frente e mesmo que se calhar até corra a uma velocidade superior vai demorar imenso tempo a chegar lá e portanto as cotas são uma solução talvez de algum radicalismo para resolver mais rapidamente uma situação que precisa rapidamente ser efetivamente resolvida e pronto e é uma situação pontual que permite vá convergir a presença de mulheres e a presença de homens em cargos de liderança para uma distribuição mais igualitária e pronto e depois disso deixamos a meritocracia a funcionar e seguir o seu curso há mais um argumento por acaso é um argumento que se calhar não é tão óbvio que foi até o Head of Ager da Sona Capital que estava a conversar comigo e referiu chamam-se os preconceitos bem intencionados o que é que isto significa? Significa que muitas vezes nas organizações há a melhor intenção do mundo para uma dada situação que acaba por penalizar as mulheres pensamos por exemplo no regresso de uma licença de maternidade e existe um projeto central para a estratégia da organização que vai requerer mais horas de trabalho eventualmente viagens e se calhar com a melhor das intenções as lideranças pensam não vou atribuir esta pessoa porque ela acabou de regressar de licença de maternidade e provavelmente quer ter mais tempo para dedicar à sua família e isto que tem uma boa intenção associada no fim do dia depois pode penalizar a pessoa porque no limite ela seria participante na decisão de acolher ou não acolher o dado projeto e estas pequeninas coisas estão muito enraizadas na sociedade estão muito presentes e é difícil de facto nós termos a consciência de que temos que mudar e temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que nenhuma mulher saia prejudicada pelo simples facto de ser mulher porque é isto que está aqui em causa as mulheres não precisam de ser beneficiadas as mulheres não querem ser prejudicadas isto é uma questão muitíssimo importante e é perfeitamente compatível com a questão da meritocracia pois claro não é? eu se calhar falo também de alguns exemplos que estão em curso na na Sona Capital nós temos lançado um plano para a igualdade de género esse plano foi lançado quando a Sona Capital ainda era uma empresa cotada nós já não somos uma empresa cotada já não temos esta obrigatoriedade legal digamos assim mas mantemos o plano para a igualdade de género porque este tema é estruturante e é muitíssimo importante para a organização este plano para a igualdade de género tem associado um acompanhamento muito atento da evolução do rácio de mulheres em cargos de liderança também do rácio dos salários entre mulheres e entre homens quer numa lógica fixa quer numa lógica total porque a remuneração é composta por uma componente fixa e uma componente variável lançámos recentemente um programa de liderança que se chama LIP que tem o objetivo de across the board quer para mulheres quer para homens desenvolver competências de liderança e o que é que se espera dessas lideranças que depois capacitem as suas equipas e ajudem as suas equipas a crescer de forma absolutamente igualitária e também acolhendo aqui a temática da igualdade de género outro exemplo este é um exemplo pequenino mas que também é importante nós no programa de recursos humanos que se chama HART temos uma uma imagem que acompanha o lançamento do programa nós tivemos o cuidado de escolher uma pessoa de cada uma das áreas de negócio da Sona Capital e também da Holding que é a área a qual eu pertenço e tentámos fazer uma distribuição igualitária escolher o mesmo número de mulheres e o mesmo número de homens precisamente para em todas as nossas atuações sejam elas mais elaboradas sejam elas mais simples mostrarmos que isto é uma temática muitíssimo pertinente e importante para a organização pois claro obrigado por essa reflexão Helena é muito importante é aplicável a todas as organizações efetivamente e como eu dizia no início não deixa de ser aplicável às organizações de advogados às sociedades de advogados eu acredito que as sociedades de advogados acabam por espelhar aquela que é a realidade nacional com certeza eu acompanho mais de perto do que tu naturalmente o ecossistema das organizações de advogados é verdade que tem havido melhorias significativas também vamos aprendendo com empresas como a Sona e Capital nós mesmos atenção estamos a fazer o nosso caminho e temos imensas melhorias a fazer pois claro temos todos na PRA também não somos exceção temos também alguns enviesamentos advenientes da sociedade em que estamos inseridos não há como fugir disso as sociedades de advogados como dizia têm feito um caminho que eu acho notável nos últimos tempos através da procura da paridade da procura de garantir no fundo dizer igualdade de género é dizer igualdade de oportunidades e garantir que isso passa do papel e não é apenas um chavão e que é uma ferramenta de gestão do dia a dia acho que as sociedades de advogados em Portugal têm caminhado bastante nesse sentido daquilo que conheço de congéneres nossas europeias também tem sido assim na PRA temos procurado fazer também o nosso caminho que acho que está passa e modéstia a ter algum sucesso agora só para dar um ou dois números rápidos sobre a nossa organização nós neste momento temos já mais de 180 pessoas 184 pessoas entre advogados e não advogados trabalham na PRA hoje em dia 70% destas pessoas são mulheres perguntar-me às e é verdade que 70% dos cargos de chefia ou de responsabilidade são também de mulheres não não é verdade gostava que fosse vamos seguramente caminhar para lá eu diria arriscando um bocadinho no curto prazo mas não é verdade à data de hoje 70% são mulheres um bocadinho menos de 50% são sócias acima de 50% já são responsáveis de departamento e portanto acho que temos tomado consciência enfim da importância que esta discussão efetivamente tem na vida das pessoas temos procurado levar bastante a sério os temas ESG que estão agora cada vez mais cada vez mais na ribalta e ainda bem porque isso também convoca um bocadinho com mascotas não é? convoca a atenção de pessoas que sem isso talvez estivessem desatentas e portanto na componente de governance da lógica ESG estamos neste momento a trabalhar ativamente para garantir alguma maior paridade do que aquela que temos hoje em dia dentro do escritório o que me leva à segunda pergunta que gostava de fazer nós estamos aqui a conversar sobre igualdade de género igualdade de oportunidades sempre com o objetivo de alcançar uma uma espécie de quimera chamada paridade isto é importante isto no fim do dia isto tem alguma relevância é importante para além do ângulo dos próprios direitos humanos que nós sabemos que está aqui envolvido nesta análise mas do ponto de vista das organizações e do ponto de vista da sociedade as a whole isto tem interesse isto este output de atingir a paridade de género tem interesse tem valor tem consequências positivas ou é uma questão mais académica do que outra coisa tem todo o interesse deixa-me só dar-te uma nota prévia segundo a ONU há um conjunto de 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável são conhecidos como ODS o ODS número 5 diz respeito à igualdade de género e estende-se por um conjunto significativo de áreas como o acesso a cuidados de saúde e educação mas há uma área específica da presença de mulheres em cargos de liderança e é um dos objetivos que tem que efetivamente ser concretizado segundo a ONU para nós atingirmos em 2030 uma sociedade mais sustentável mais coesa e consequentemente mais perene tenho dois argumentos relativamente à questão que me apresentaste primeiro é numa lógica de contributo para as organizações organizações mais diversas são tipicamente organizações mais sustentáveis e quando falamos em igualdade de género aquilo que se verifica já empiricamente existem estudos que o comprovam é que organizações com mais paridade têm maiores níveis de resiliência são mais criativas mais inovadoras e consequentemente são mais sustentáveis e têm mais potencial para criar valor depois há uma questão relacionada com aquilo que são as vantagens competitivas e alavancas de crescimento das próprias empresas há um estudo que se chama Consumers Brand Expectations Around Diversity and Inclusion de 2021 ou seja do ano passado que refere que mais de 50% dos consumidores têm tendência para adquirir produtos ou serviços associados a marcas conotadas com diversidade portanto isto é um tema extremamente pertinente relacionado com o poder das marcas e o poder lá está dos consumidores relativamente à capacidade de escolher ou não escolher uma marca pelo facto de ela ter uma conotação mais negativa depois há outra questão que tem a ver com a cultura das organizações tipicamente organizações mais diversas eu estou a falar de diversidade o caso da igualdade de género é um dos exemplos de diversidade naturalmente que existem muitos outros mas são tendencialmente organizações com melhor employer value proposition o que é que isto significa? Significa que no final do dia tem muito mais potencial para atrair e para reter o seu talento e isto nos dias que correm quer dizer existe uma guerra enorme pelo talento em Portugal e com tendência para crescer isto é crucial porque quanto melhor o employer value proposition melhor é o potencial da organização captar e reter talento e depois há estudos que comprovam a correlação que existe entre maiores níveis de diversidade e o desempenho económico ou financeiro das empresas posso-vos dar um exemplo a margem líquida é superior em 6 pontos percentuais se houver 30% pelo menos de mulheres em cargos de liderança isto é do Peterson Institute e há também um estudo da McKinsey que diz que há uma forte correlação entre a margem EBIT das empresas e os maiores rácios de mulheres em cargos de liderança portanto quer dizer se as empresas querem ser sustentáveis querem dar lucro se calhar é importante que tenham estes sistemas muito bem endereçados caso contrário é engraçado ver esses estudos e essa sistematização tão extensa para chegar a uma conclusão que é um bocadinho intuitiva e que é de bom senso que é esta a diversidade produz valor a diversidade leva a que as decisões tomadas sejam melhores porque abordam ângulos de análise mais alargados e portanto é um bocadinho para mim um mistério porque é que esse bias existe tão arraigado enfim não sou sociólogo não quero entrar por aí tu também não és mas é curioso para mim constatar mais uma vez mais um paradoxo porque é que uma coisa que é tão intuitiva que cada vez mais é reconhecida e agora demonstrada estudada sistematizada em estudos pelas mais variadas instâncias porque é que é contrariada na prática há tanto tempo para cá na montagem das organizações e na criação de um bias que realmente para mim é difícil de compreender mas como dizia no início é efetivamente um facto com o qual temos que lidar como eu estava a referir nós estamos a trabalhar neste sentido e falei há pouco da questão do plano para a igualdade de género esqueci-me de referir uma questão importante esse plano para a igualdade de género está a ser acompanhado por uma comissão ao mais alto nível que é composta pelo CEO da Sone Capital pela CFO pela Head of Legal e pelo Head of HR ou seja uma comissão que ela por si só é já perfeitamente igualitária tem 50-50 o que demonstra bem a atenção que está a ser dado ao tema sim mas por exemplo há outras questões eu estava há pouco a referir que nós ainda temos que melhorar nós todos os anos divulgamos um relatório de informação não financeira o relatório ESG de sustentabilidade e nós divulgamos o rácio que mede a presença de mulheres em carros de liderança na Sone Capital neste momento temos uma base de cerca de 44% de mulheres e cerca de 30% das mulheres é que ocupam carros de liderança estes 30% escondem algumas discrepâncias por exemplo no centro corporativo que é a área onde está inserida a direção de sustentabilidade temos uma distribuição 50-50 portanto é mais paritária mas depois há outros negócios que ou pela sua natureza ou impactados a Sone Capital é uma holding de investimento que gera ativamente um portfólio e portanto sempre que nós fazemos uma aquisição muitas vezes herdamos uma situação de uma distribuição entre mulheres e homens que não ajuda à evolução positiva dos nossos números mas também para mostrar o compromisso que existe com o tema da igualdade de género nós há dois anos atrás precisamente há dois anos atrás incluímos na política de remuneração variável um KPI não financeiro no grupo os KPI aos quais a remuneração variável estava indexada eram até há uns anos atrás sobretudo económico-financeiros mas incluímos um KPI não financeiro que depende para além de outros aspectos da presença de mulheres em cargos de liderança precisamente para mostrar o compromisso da empresa com o tema e este tema é um tema que não é apenas da comissão executiva portanto a remuneração variável é uma remuneração de todos os elementos da organização quase todos não apenas da comissão executiva nós de facto temos muito caminho a fazer e esta conversa para além de tudo mais é interessante para mim de um ponto de vista egoístico para aprender também algumas avenidas que é preciso percorrer na PRA nós não temos o problema de um gestor de portfólio porque não fazemos aquisições não temos problemas de legacy não investimos não é? a sociedade de advogados não faz isso mas temos outro problema que é o facto das organizações dos advogados alguns colegas meus não vão gostar de ouvir isto se calhar mas até dos próprios advogados em si enquanto profissão serem um bocadinho resistentes à mudança e serem um bocadinho como é que eu ia dizer mais conservadores do que outros tipos de organizações e portanto esse é um problema específico que nós temos mas também para puxar a brasa à minha sardinha um bocadinho é verdade que temos dado atenção nos últimos tempos muito especial ao tema da diversidade em sede de análise ESG que estamos a fazer em sede de conselho de administração e portanto com a atenção das pessoas que assumem a nossa governance ao nível mais alto e naturalmente ao nível dos nossos sócios também porque isto é uma matéria indiscutivelmente de sócios também Helena há uma pergunta que ainda não fiz não sei se será a última não sei bem como é que está o nosso tempo mas se não for a última será talvez a penúltima que é um bocadinho perceber a tua sensibilidade relativamente não só porque conheces bem a matéria mas porque és mulher também e portanto tens uma carreira enquanto profissional e enquanto mulher perceber um bocadinho quais são os desafios especiais específicos que as mulheres têm nas organizações que não se colocam aos homens e que no fundo explicam o resultado da 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 pequena paridade ou da insuficiente paridade de que falávamos há pouco no nosso diagnóstico para além do enviesamento inconsciente que eu já fui referindo há de facto o tema do legacy que acabaste também de dizer tradicionalmente o modelo familiar era assente numa lógica em que o homem tinha a responsabilidade de ganhar dinheiro para sustentar a família e a mulher tipicamente estava em casa portanto as coisas mudaram as mulheres passaram a ter um acesso à universidade bastante maior começaram a entrar no mercado de trabalho mas mantiveram este seu papel dual de trabalhadoras e de cuidadoras da sua família e eu não vos posso dizer com toda a certeza de que este é o principal tópico mas a minha sensibilidade sem qualquer estudo associado diz-me que sim diz-me que mesmo nos dias de hoje em que existem certamente muitas famílias em que há uma distribuição muitíssima equitativa dos papéis que dizem respeito à família entre o homem e a mulher nós ainda temos uma sociedade muito não sei se lhe posso chamar maternalista mas que basicamente atribui à mãe o papel de cuidar dos filhos os filhos estão doentes é a mãe que os leva ao médico se é preciso sair mais cedo para ir buscá-los à escola atenção não quero estar aqui a cair em radicalismos acho que há casos em que há de facto muito equilíbrio mas acredito que talvez ainda exista um viés para que seja a mãe a figura por excelência que tem a incumbência de cuidar da família e eu sinto que isso jornaliza a carreira profissional das mulheres talvez há uns anos atrás em que os modelos de trabalho não eram tão flexíveis como nos dias de hoje aliás esta é a pouca vantagem decorrente da pandemia Covid-19 de facto veio acelerar a flexibilidade no trabalho mas eu acredito que houve mulheres que certamente a dada altura da sua vida tiveram que fazer decisões ou a carreira ou a família se calhar muitas delas acabaram por optar pela família e portanto isto teve obviamente uma penalização forte da sua progressão nas suas carreiras mas assim de repente diz-te que é isto eu acredito que o facto de agora existir maior flexibilidade por parte das empresas é um benefício enorme que não obriga a fazer as tais opções que se calhar muitas das mulheres tiveram que fazer no seu passado e permite fazer tudo bem não é? não só sermos mães presentes que acompanham o crescimento e educação dos seus filhos mas também profissionais com ambição que querem evoluir que querem crescer e que querem mais e portanto acho que nós conseguimos com estes modelos mais flexíveis uma circunstância que beneficia termos quase que o melhor dos dois mundos às vezes há desafios como é evidente e eu própria em termos pessoais também os tenho mas acho que a situação está mais propícia a que tudo corra melhor é um pouco esse também o teu testemunho pessoal depreendo eu relativamente à tua carreira às tuas dificuldades à tua progressão e é o teu estatuto hoje em dia sem dúvida sim uma perspectiva muitíssimo pessoal eu tenho dois filhos com 4 e 8 anos eu não me sentiria uma profissional plena e realizada se eu sentisse que estava a penalizar os meus filhos que estava a acompanhá-los menos aliás eu acho que é o facto de eu conseguir ter a possibilidade de acompanhar torna-me uma pessoa mais feliz e isto tem obviamente um impacto positivo na minha prestação enquanto profissional no cargo que quiser-se portanto eu acho que todos temos a beneficiar e atenção isto é muito importante referir não são só as mulheres que querem equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional todos nós queremos equilíbrio se calhar de forma mais marcada nas gerações mais jovens mas fala-se imenso em work-life balance e não é em vão todos nós queremos encontrar um equilíbrio entre a componente pessoal e a componente profissional muito bem sim senhora temos claramente um caminho ainda para fazer quer na tua organização quer na minha quer na sociedade muito já foi feito acho que estamos num lugar bastante melhor do que há 10 ou há 20 ou há 50 anos não tenho dúvida nenhuma sobre isso mas a margem para progressão para chegarmos ao que é desejável com os outputs positivos que apontávamos há bocadinho ainda é bastante grande eu diria e as mentalidades não se mudam através de leis de cotas mudam-se com insistência com tempo e portanto convém não termos dúvidas que algum tempo pela frente ainda teremos para conseguir que as mentalidades mudem de maneira adequada para conseguirmos efetivamente chegar a um lugar melhor e no fundo mais justo para todos que é disso que estamos a falar Helena obrigadíssimo mais uma vez por teres aceito o nosso convite foi um prazer enorme foi um gosto para mim foi um gosto para a PRA muito obrigado a todos obrigada e aí